7 horas e 56 minutos, atenção, a Polícia Rodoviária Federal, estadual, com apoio do Canil, lá da Segunda Cia, apreendeu drogas e prendeu uma mulher, hein, num ônibus. Serginho Ribeiro, mais um pra coleção. Mais um pra coleção, Fernando. E agora o trabalho do Arius, né, filho do Horus, que aposentou há três semanas atrás. O Bonfaro indicou aí que dentro de um ônibus haviam drogas. Olha só, esse ônibus foi parado ali no módulo da Polícia Rodoviária Estadual, na companhia entre Rolândia e Arapongas. O Arius entra no ônibus, observa o faro forte, ele vai até a poltrona de número 11. Ali fica de pé, praticamente sobe no bagageiro superior e ali duas malas são retiradas pelos policiais rodoviários estaduais. Dentro dessas malas, mais de 18 quilos de maconha e mais de 2 quilos de cocaína. A mulher recebeu a voz de prisão, foi encaminhada para a delegacia da cidade de Rolândia. Lá ela explicou que pegou essa droga em Foz do Coaçu, saiu de Foz do Coaçu de carona, foi até a cidade de Maringá. Ali sim, pegou um ônibus de Maringá, Campinas, cidade onde ela vive. Ela receberia em torno de 2.500 reais para transportar as drogas. Mas o Arius, com o seu faro, faro que ele herdou do pai, acabou descobrindo essa droga toda dentro dessa mala rosa, na outra mala e também na bolsa de mão que essa mulher transportava. Mais de 18 quilos de maconha e mais de 2 quilos de cocaína, além de uma mulher de 30 anos, foi presa e encaminhada para a delegacia. Mais um bom trabalho da Polícia Rodoviária Estadual, viu, Fernando? Obrigado, Serginho. Bom trabalho. Parabéns mais uma vez à PRE. A equipe caniou.